Agora há pouco, eu e o Wilson Duque estivemos na região sul no conjunto São Lourenço onde um adolescente foi apreendido com um monte de droga Um tijolo de maconha totalizando aproximadamente meio quilo 26 buchas da mesma droga e também duas grandes porções de cocaína Toda essa droga foi apreendida pelos policiais militares aqui na região sul e com um adolescente de trindade Positivo, após denúncia anônimo, viemos conferir essa denúncia A nossa viatura aí, juntamente com a viatura do Cleverson e do Renan com o apoio deles aí, foi logrado o êxito e encontrado essa grande quantidade de droga O que foi a informação que chegou para vocês? A informação é que tinha um adolescente aí que estava traficando no local e que ele tinha em sua casa aí guardado essa porção de entorpecente A denúncia que chegou para vocês foi muito bem feita, não? Positivo, bem feita aí, fizemos a busca domiciliar aí e conseguimos lograr êxito localizado E qual que foi a alegação desse adolescente? Ele confessou que estava traficando? Não, ele confessou, falou que ele estava vendendo mesmo e que ele fracionava ali na sua residência mesmo as porções E esse menor de idade já era conhecido de vocês ou não? Positivo de abordagem aí, segundo ele tem passagem por posse aí E agora vai ficar no tráfico, porque a quantidade é muito grande É uma grande quantidade de droga aí Aí, parabéns aos policiais militares, foram lá receber a denúncia Aliás, a denúncia que chegou foi muito bem feita E o trabalho melhor ainda, foram lá entrar na residência Aqui tem droga, verificaram tudo e localizaram todo o entorpecente O menor foi levado para a delegacia e apreendido em flagrante pelo crime de tráfico